Olá, muito bom dia. Segundo o Ministério da Saúde, Minas é o estado com o maior número de casos de dengue da região sudeste. A doença ganhou força nesse ano e o mosquito transmissor trouxe junto outros vírus e muitas dúvidas. O nosso convidado pra tratar do assunto é o infectologista Luiz Wellington Pinto, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas. Já são cento e vinte e cinco mil casos de dengue notificados, mais de duzentos casos confirmados de chikungunha e setecentos e cinquenta casos de zika vírus que estão em investigação. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia. Quer dizer, e esses números ainda são os números notificados oficialmente, né? Quer dizer, pode ser ainda maior do que isso. Maior, porque muitas vezes a o as vezes o paciente apresenta um sintoma, o médico não tem o diagnóstico eh inicial e normalmente não faz essa notificação, ela fica, esses casos ficam subnotificados e a tendência realmente é aumentar. Vamos falar primeiro sobre a dengue, né? Depois a gente tira as dúvidas também sobre a zika e a chikungunha. Eh essa dengue, eu li que essa dengue, eh esse surto nesse momento, ele era esperado. Como que pode ser esperado isso? O senhor te explicar pra gente. É isso é o seguinte, porque a doença às vezes ela é um pouco cíclica, então ela pode ocorrer nos períodos repetir, repetir de três em três anos ou de cinco em cinco anos. Parece que a última vez que nós tivemos um surto desse foi em dois mil e nove. Então dois mil e nove, nós estamos em dois mil e dezesseis. Depois disso teve um outro surto, parece que há dois ou três anos atrás e agora repete-se novamente. Aham e ano passado a gente teve um verão com pouca chuva, né? Agora que tá chovendo bastante isso. Bastante e e a a própria condição climática do nosso da nossa região propicia pra que haja realmente esse tipo de eh de repetição da da dengue. E a gente por exemplo sabendo que a doença é cíclica, então olha pode ser que a gente vai ter um surto. Há alguma coisa a fazer a não ser a campanha de conscientização contra o mosquito? Eu acho que o seguinte, primeiro deveriam ter um estudo pra avaliar a questão da da vacina que ainda não tá não tá pronta, mas o o problema maior que eu acho é justamente esse, são os cuidados que toda a população tem que ter pra prevenir, porque se você consegue eh diminuir o agente transmissor da doença, a tendência é realmente cair. Os números de casos, né? De pessoas que possam ter a infecção, você diminuindo isso também, você diminui a chance de a haver essa essa eh eh epidemia da da dengue. Eu mesma tive dengue nesse mês que passou, meus três filhos tiveram e eu ouvi falar muito, né? No hospital, enfermeira, dizendo assim, a dengue tá cada vez pior. Tem isso, assim, que os sintomas ficam mais intensos? É, cada vez que faz eh que você tem a patologia, a gente tem visto que o alguns pacientes, né? Que tem tido a doença realmente eh eh modifica clinicamente. Às vezes há uma intensificação porque uma resistência do vírus ao ao tratamento ou a defesa do organismo, dos indivíduos. Cada vez ele pode ficar um pouco mais eh eh resistente e e com isso às vezes a gravidade do do caso aumentar. E aí fica eh pode ser grave, né? Não é só febre e dor no corpo, né? Tem muitas consequências sérias, né? Sim, a dengue ela tem várias sintomatologias, tem as formas óligoassintomáticas, as formas às vezes que passam desapercebidas eh que são simples, às vezes uma dor no corpo, uma febre e existem formas muito graves que são a dengue hemorrágica, classificada, né? Com sintomas muito graves, às vezes os pacientes inclusive tem que ir pra tratamento em centros de terapia intensiva, porque evoluem com choque, eh comprometimento eh hemodinâmico, queda de pressão, alterações da função renal e até respiratória e existem casos que os pacientes vão eh eh submetidos a uma intubação e ficar no CTI com insuficiência respiratória que são as formas graves da dengue. E se a pessoa por exemplo eh tá numa região que tá tendo muita dengue, aí ela teve febre, ela teve dor no corpo, ela pode só ficar em casa e fazer a hidratação como é recomendado ou tem que procurar um serviço de saúde? Bom, de preferência, na hora que tiver algumas manifestações clínicas sugestivas de um quadro que pode ser um quadro de dengue, primeiramente deve procurar um médico pra ter uma orientação e pra se fechar o diagnóstico, porque muitas vezes as manifestações clínicas, elas se confundem com outras doenças, né? Por exemplo, o quadro de dor no corpo, o quadro de de dor de cabeça, aquela questão da dor retroorbitária, né? As alterações de de lesão de pele, muitas vezes podem ser confundidas com outras doenças, né? Manifestações de outras doenças, por isso eu acho que todo paciente que tem essa manifestação deva procurar um médico pra se fazer o diagnóstico. Uhum. Mesmo que os serviços de saúde estejam cheios, né? É. É uma outra coisa. Que nesse momento estão. muito difícil, porque a gente tem visto que os hospitais, tanto público como privado, os pronto-atendimentos estão se encontrando muito cheios. Uhum. Por causa dessas manifestações e outras doenças que porventura as pessoas tenham que procurar. Então tá havendo uma super população desses locais e as pessoas às vezes tem que esperar muito. Eu aconselho que mesmo tendo que esperar que procurem os médicos ou serviços de atendimento. Uhum. Só ficar em casa pode ser perigoso. Porque pode ter uma complicação que a gente não pode prever. Uhum. E aí a pessoa tem que fazer o exame de sangue? Sempre que tiver dentro? Bom, é pra você se pra você fechar o diagnóstico, né? Você tem que fazer o exame imunológico, né? Esse exame imunológico, geralmente ele deve ser feito após quatro, cinco dias das primeiras manifestações, tá? Eh o exame clínico, eh você avalia esse paciente com exame clínico, né? Esse paciente tem alteração de pele, né? Se tem lesão de pele, exantema, que são alguns pontilhados avermelhados no corpo e em cima disso a gente faz o exame inicial. Exame inicial ou hemograma que pode ter algumas alterações sugestivas da dengue. Em algumas situações não. E no caso de dengue às vezes clássico, hemorrágica, a queda da plaqueta, que aí a evolução pode cair, né? A plaqueta a um número mais baixo e favorece às vezes sangramento. Então esses pacientes, essas pessoas devem procurar realmente um serviço de urgência pra ser avaliado. Só o exame de sangue é que vai mostrar isso, né? Isso. Se for uma forma leve, pode ir embora, fica em casa e observação. Porque às vezes pode evoluir de uma forma mais grave, então eu aconselho que procurem pra poder ficar no hospital. E ficando em casa é soro? Então, ou caseiro, ou aquele de envelopinho, né? Sim. Hidratação, né? E evitar aquelas, aqueles medicamentos que podem interferir na coagulação do sangue. Por isso que a gente não aconselha às vezes usar aspirina, usa o tilenol ou usa de pirona, que não tem essa interferência na coagulação. Nenhum anti-inflamatório também, né? É, o anti-inflamatório a gente tem que ter um certo cuidado, porque em algumas situações ele pode interferir, tá? Então, é, interferindo na na questão de sangramento ou até alteração, porque essa, as patologias, tanto a dengue, a chikungunya, pode ter manifestações hepáticas e alguns medicamentos e anti-inflamatóis também podem interferir nisso. E o repouso é indispensável? É ideal, né? Pelo menos na fase inicial, nos três ou quatro primeiros dias, é que porque dá uma dor muito forte, um desânimo muito grande, se perde o apetite, a pessoa diminui a vontade de alimentar, então isso deve ser feito em casa, em repouso, as pessoas evitarem um exercício maior por causa até das complicações que podem vir. Doutor Luiz Velho, então a gente tem mais de cem cidades em Minas que estão em situação de epidemia. Então, assim, muita gente também que já teve a dengue. Quem já teve, tem que estar preocupado agora? Ou, por exemplo, nessa, nesse mesmo surto, essa pessoa não volta a ter? Não, é, a pessoa deve ter a preocupação porque, inclusive, existem outras possibilidades, né, de infecção pelo chikungunya ou própria zika. Isso não quer dizer que a pessoa que tenha dengue esteja imune pra ter as outras. Às vezes, a chikungunya e a própria zika, a evolução clínica é menos grave do que a dengue. Mas, por exemplo, se o indivíduo teve um tipo de dengue com o vírus tipo um, isso não dá imunidade pra que ele não tenha o tipo dois, três ou quatro. Então, ele tem que se preocupar, ele tem que tomar todos os cuidados e o avaliação epidemiológica da região tem que ter uma, um estudo pra não, não possibilitar que a população aumente ou tenha a chance de ter a dengue. O que transmite a dengue? E o que que o senhor tá recomendando pra pra essa prevenção? Pra quem teve ou pra quem já não teve? É o uso de repelente? Uso de repelente, avaliar, porque muitas vezes a gente avalia na própria casa da gente, se a gente tem água, se tem o criadouro, né, na própria casa da gente e na região onde a gente mora, tá? O ideal é que você tenha esses cuidados, usar roupas com manga compridas, repelentes, colocar algum tipo de repelente à noite pra espantar o agente que é o mosquito, né, que é a fêmea do Aedes. E não tem jeito, a gente não vai escapar daquele trabalho, né, de percorrer a casa da gente, o quintal, olhar a calha, olhar a aguinha atrás da geladeira, né? Isso é fundamental, porque uma uma tampinha de de refrigerante ou de cerveja ou de de vinho, com um pouco de água pode servir como criadouro para o Aedes. Pois é. Olha, nós vamos fazer um intervalo no próximo bloco, nós vamos conversar sobre a combinação aí da dengue com o zico e com o chico de boi, né? Nós voltamos.